Ae rave das favela! Brabo de verdade hein! Brabo de verdade hein! Tem palavrão! É fim de ano porra! Aí! Aí! É o 7 mixado mais esperado do ano, tá ligado? Aí! Sete de fim de ano porra! É dele, caralho! Conhece, né? Porra! Só aqueles beatzinhos que como Faz o barim brazar De ponta a ponta! Aí! Traz mais uns litros de lança Que é o barim do homem! Bota latinha pra chacoalhar Caralho! Mas esse é o Léo da 17 Sucesso tá mulherada! É o Léo da 17, mané! O Léo da 17 Vai socar seu bucetão Vai botar no bucetão É vuca 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 Vai socar seu bucetão 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 Tô balindo a 17, tá o mundo se acabando Essa piranha jogando essa rapa, vou empurrando ou vou botando? Vai! Vou empurrando, vou botando, vou empurrando, vou botando, vou botando, tá escutar que tá bafona Tu toma! Tu toma! Eu tá 17 e tá doquinho, ele só tá com a mandelão, vai Eu tá 17 e tá doquinho, ele só tá com a mandelão, vai Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver as piranha no chão, vai Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver as piranha no chão, vai Aê, moleque é brabo dos brabo mesmo, porra, tá maluco? É, o Leo tá 17, caralho, tá maluco? Vai, tudo, mano Tô bom, mano De correntinha dentro da camisa, copão na mão com o bão no chão e a água colorida As puta veia, tropa, os óion brilha, uns cara desse na tua vida é progresso, não é fia Leo da 17, o cara da putaria, MCMM, o cara da putaria A mulher quer sentar na pica, arrastar pra cima A mulher quer sentar, 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 sentar na pica, arrastar pra cima De ponta a puta na favela É ele que tá, esse é o Leo da 17 Olhou a lingua pra fora, o bonde não perdoa Olhou a lingua pra fora, o bonde não perdoa Soledade na boca Soledade na boca Soledade na boca Soledade na boca Dessas putinha louca Soledade na boca Soledade na boca Ela vem na cavalcada Por cima da minha barra Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada Soledade na boca 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 Soledade na boca